Legal, pessoal, Campus Party Portugal, chegando aí, mais palestras, batemos um papo agora, um palco no papo, um papo no palco, aqui com o Caíto Maia, grande Caíto da marca Tilibens, tem lojas aqui por Portugal, contou pra gente um pouco da experiência, que cara maneiro, que legal, mostrou muito de diversidade, inclusão, respeito às pessoas, muito legal esse papo, a gente tá agora entrando com mais quatro palestras, nós sabemos que o Gabe tá passando por um probleminha técnico ali, tentando colocar a apresentação dele, we know, Gabe, that you are facing some issues to put your presentation uploading in our broadcast, but we are moving with the other speakers here, and eu gostaria de introduzir a ex-ministra de Portugal, doutora Maria de Belém, ex-ministra da saúde em Portugal, o Eloy Gutierrez, IT Strategy and Innovation Advisor, e também o Bruno Impact Moutinho e o Dino Morais, que são do eSports, eles vão entrar, e o Gabe também tá passando por alguns momentos ali de dificuldade, daqui a pouco ele vai conseguir subir a palestra dele, se Deus quiser, lá no nosso, na nossa plataforma, que é o StreamYard, né, e o Gabe que me traz grandes recordações, o Gabe foi o cara que, depois da gente trazer várias vezes ele pro Brasil, ele me fez uma grande grande homenagem, ele colocou o meu nome e o nome da minha esposa na parede da fama da NASA. Nossa, esse foi um dia que eu fiquei muito feliz, ele até combinou na época que eu estava apresentando, eu estava à frente da Campus Party no Brasil, ele colocou por trás, sem eu saber, ele combinou com a minha equipe, subiu no palco durante uma Campus Party, a Campus Party em Natal mais precisamente, e fez um anúncio no palco que foi muito gratificante, eu sou honrado até hoje a ele, por esse momento que ele me propiciou, tô muito feliz com isso, muito obrigado, Gabe, carrego aqui esse quadro que você fez pra mim com muita honra, com muito orgulho, eu coloco ele na parede da minha casa, eu tenho ele postado no meu LinkedIn, pra mim é realmente um grande troféu e um reconhecimento, não só da amizade que nós temos, mas de todo o esforço que tanto eu quanto você, Gabe, fizemos pela educação no Brasil e também em demais países. Eu sou muito grato a você, muito obrigado, a gente deve entrar com as palestras, acho que com as três palestras a gente já pode ir entrando pra não perder o time, e aí com o Gabe tão logo esteja pronto, a gente já vai, a gente entra com a palestra dele também, assim a gente não prejudica os outros palestrantes que já estão prontos pra começar e conseguiram subir as suas apresentações. Nos palcos já estão entrando? Alô, o meu nome é Eloy, eu venho aqui hoje falar-vos sobre transformação digital, sobre conceitos, preconceitos, estigmas, bons e maus exemplos de empresas e vou terminar com fatores-chaves para o sucesso de uma transformação digital numa empresa. A maior parte das empresas já sentiu que precisa de fazer as coisas de maneira diferente. Os seus clientes já não respondem aos mesmos estímulos, os seus funcionários não ficam por muito tempo, não é? E o negócio começou a abrandar e esse é o fator que mais choca, não é? Muitos até já picaram os recursos humanos e a área de tecnologia das suas empresas e começaram a contratar posições como o Digital Ninja, o Full Stack Wizard, o Happiness Manager, o Content Guru, quando nem sequer entenderam bem porquê ou paraquê. No entanto, eu mesmo assim acho que o principal erro é confundir digitalização com digitalização com transformação digital. Primeiro, só um breve showcase de quem sou eu. Eu sou o Eloy, tenho 43 anos, tenho mais de 20 anos de experiência em IT, já trabalhei, já tive a felicidade de aceitar aventuras em países como os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, a Grécia e Portugal. Já trabalhei em muitos campos, a banca de investimento, a banca de retalho, seguros, consultoria, software development e até oil and gas. Até já trabalhei na OutSystems, que é o patrocinador deste evento, foi um período muito feliz. E agora vamos direto, não é? Então, o primeiro grande erro, eu acho que é esta confusão, não é? Tem muita gente que acha que digitização, digitalização e transformação digital é a mesma coisa e não é. Mas vamos começar com digitização, que é passar do analógico para o digital. Ocorreu quando passámos da primeira vez das cassetes áudio para o CD, foi a primeira passagem de analógico para digital. Depois voltou a acontecer quando deixamos de usar relógios analógicos e passámos a relógios digitais, eles convivem, não é? E, por último, quando deixámos de ter lembrete em post-it espalhado pela nossa secretária e começámos a colocar notificações no nosso celular, no nosso telemóvel. E nas organizações, às vezes, é possível fazer digitização sem mudar muito os processos. Dou o exemplo que é transformar a utilização de papel na organização, deixar de usar o papel na organização, não é? Os ganhos são óbvios. Há menos desordem, há menos confusão na manipulação dos documentos, as informações são bem mais fáceis de arquivar e muito mais fáceis de pesquisar, mas não são abrangentes e estão sujeitas a alguns problemas se não forem bem arquivadas. Passando para a digitalização, com a digitalização é mudar a antiga forma de fazer alguma coisa pela nova através do digital. Surgem novos canais de comunicação e a empresa começa a envolvê-los na sua maneira de fazer negócio. Às vezes até mistura analógico com digital. Você aumenta o seu alcance, mas às vezes tem um impacto muito positivo para você em resultado financeiro. Dou um exemplo claro que é, você abre uma loja online para vender o produto que a empresa já vende fisicamente na sua loja, não é? Neste caso, ficam até a coexistir os dois canais. Você continua a ter a sua loja e vender o seu livro e tem o seu canal digital para vender o seu livro também. Outro exemplo que temos aqui até mostra dois passos desta evolução. Você tem uma digitização quando passa de uma assinatura física num balcão de um banco para uma assinatura digital, num tablet, não é? Aqui na imagem do meio, cá em baixo, vocês veem o terminal para recolha de assinatura digital. E na terceira imagem vem o segundo passo, que é passar para o mobile banking, que já demonstra uma digitalização, pois é uma forma que vocês têm de realizar exatamente as mesmas operações que antigamente fazíamos num balcão físico, mas desta vez onde nós quisermos, através de um smartphone ou até na nossa casa, através da internet, pelo canal home banking, não é? Por fim, chegamos à transformação digital. E aí é bem diferente. Implica mudar os mecanismos principais da nossa organização e a forma como nós nos relacionamos com o mercado. Ou seja, as organizações têm que repensar os seus modelos de negócio e adotar novos. E nestes novos modelos têm que seguir alguns princípios-chave. O primeiro é este que vocês estão vendo aqui, agilidade, que na realidade é também um desporto competitivo para cães, onde eles, ao lado dos treinadores, demonstram a sua perícia em ultrapassar obstáculos, em realizar saltos, em passar por túneis de uma forma muito dinâmica e demonstram assim como conseguem rapidamente mudar de direção e responder a estímulos muito diferentes. Conseguem perceber aqui a analogia? A agilidade. E o ser ágil significa uma mudança para entregar valor em ciclos bem mais curtos. Com este cartoon que tem aqui à direita, alerta-se para um erro dos mais típicos que existe nas organizações, que é justificar a falta de estratégia e falhas repetitivas com o ser ágil. Não tem nada a ver. O mais frequente, infelizmente, nas empresas que eu tenho visto, é nem sequer saber o que é ser ágil. Quanto mais ter agilidade em grande escala. E por fim, neste tema da agilidade, tem uma mensagem muito importante. Ser ágil não se compra. É um mindset. É uma forma de estar. O segundo princípio-chave é foco no cliente. Até um pouco mais do que isso. É um foco no cliente como obsessão da organização. O foco no cliente passa pela preocupação em dar para eles uma experiência positiva, quer no ponto de venda físico, quer no digital, quer no serviço pós-venda, que muita gente esquece. O objetivo aqui é muito simples. É criar uma relação com estes clientes. É fidelizar os clientes. Desta forma, vocês têm uma vantagem competitiva com os concorrentes. E isto, naturalmente, tem impacto no lucro. E como é que isso se faz? É muito simples. Ouvir. Ouve-se. Ouvem-se os clientes, ouvem-se os colaboradores, ouve-se o mercado, mudam-se os valores e implementam-se novos mecanismos para garantir que o cliente mantém a sua satisfação. Isto é fidelização. E chega também com isso o conceito de Customer Journey, ou jornada do cliente, em que se identificam as fases pela qual evolui a nossa relação, portanto, a relação da marca ou da empresa com o cliente. Mapeiam-se os pontos de contato com o cliente e percebe-se em quais desses pontos de contato com o cliente é que o seu estado de espírito, a sua mood é negativa e é então dar uma resposta. Isso é bem importante. Mas agora vem o terceiro elemento da transformação digital, que é o envolvimento dos colaboradores. Os meus amigos brasileiros é o engajamento dos colaboradores. E eu, na área de gestão humana, eu sempre escolhi e sempre segui a escola do Richard Branson, que é o criador do Universo Virgin. E ele acha que o foco não deve ser client first. O foco é employee first, porque colaborador feliz equivale a um cliente feliz. Este tema de envolvimento dos colaboradores, ele merecia uma conversa só para ele, devido à evolução que ele tem vindo a sentir nos últimos tempos. As práticas de gestão humana nas empresas têm vindo a evoluir muito, porque as novas gerações já não reagem aos estímulos do passado. Mas eu aqui vou limitar a minha análise ao impacto específico que isto tem no sucesso das iniciativas de transformação digital nas organizações atualmente. E só para terem uma perceção da importância deste tema, segundo a McKinsey, cerca de 70% das transformações digitais falham primariamente por falta de compromisso. E o compromisso vai de cima a baixo de uma organização. Tem que existir alinhamento e compromisso na gestão de topo, na camada de gestão intermédia que dirige a execução e na camada operacional que executa. Ninguém pode escapar. Todos têm de estar focados no mesmo objetivo final. Se não, arrisca-se uma coisa bastante frequente, que é, portanto, não há este alinhamento e estão todos navegando para sentidos diferentes. Eu dou um exemplo. Eu tenho uma analogia aqui em relação ao que eu já vi numa organização em que fez um estudo sobre o comprometimento dos colaboradores. Os resultados, eu vou-vos contar, são incríveis. A analogia que eles utilizaram foi a de um barco a remos com todos os colaboradores lá dentro. E os resultados foram 5% das pessoas remavam vigorosamente para a frente, com toda a sua força. 25% das pessoas remavam simpaticamente para a frente. Você sentia o impulso da remada, mas não era assim nada de chocante. 60% das pessoas estavam paradas a ver o cenário passado. Ah, e tal, isto é confortável aqui. E 10% das pessoas estavam a remar para trás. Havia mais pessoas a remar para trás que a remar vigorosamente para a frente. Isto foi um resultado surpreendente para a administração e revelou a importância do alinhamento transversal numa organização, sobretudo em tempos de mudança. Se não há comunicação, se os seus colaboradores não sabem para onde estão caminhando, é o desastre. E no fim, eu no fim já faço um sumário dos pontos-chave no sucesso de uma transformação digital. Vamos agora falar de uns exemplos positivos e outros negativos de transformação digital. Começamos pelos positivos. A gigante de retalho de eletrónica de consumo Best Buy, nos Estados Unidos, descobriu que vender o último hit musical em CD, ou a mais fina e recente TV, não era um modelo de negócio sustentável para o seu futuro. E decidiram então mudar a sua abordagem, fazendo três coisas importantes. Pararam de confiar no envio de folheto promocional em papel pelo correio, ou sequer de os colocar à porta da loja. Tinha lá sempre uma banquinha com folheto em papel para você ver a promoção. Acabou. E começaram a adotar um marketing digital para alcançar os seus clientes. Entenderam também que a experiência em loja tinha de ser diferente. E que os seus clientes valorizavam uma assistência personalizada. Posso ajudar naquele momento em que você compra o seu dispositivo eletrónico e não sabe utilizar? E você tem que pensar que nem todo o seu cliente é tech savvy, não é? Nem todo ele sabe usar tecnologia. Eles apostaram nesta ajuda do pós-venda e também apostaram no e-commerce. com melhores prazos de entrega, em usar inteligência artificial para criar recomendações personalizadas aos seus clientes no site. Portanto, você chega no site e tem algo ajustado ao seu perfil, que eles já conhecem. E também um programa de comparação de preços com os concorrentes, para você ter a certeza que é ali que você encontra a melhor promoção para si, para o equipamento que quer comprar. Isto mostra como eles entenderam que a customer journey dos seus clientes tinha alterado. Que eles tinham que se adaptar a isso gradualmente, mas rapidamente também. E a melhorar todos estes pain points, todos estes pontos de dor que os seus clientes sentiam em algumas fases da sua jornada. Eu falei há pouco aquele de você acabou de comprar um celular, você não sabe utilizar o seu celular, precisa de ajuda num momento, não é depois, não é um mês depois. É naquele momento em que você acabou de gastar uma nota no seu celular que você precisa dessa ajuda. E esta mudança não acontece da noite para o dia, mas a Best Buy conseguiu em alguns anos atingir muita maturidade nestes novos processos. O que é que isto quer dizer? Que desde 2012 até hoje, as suas ações em bolsa triplicaram de valor. O segundo exemplo que eu vos trago é a Microsoft. A Microsoft é bem conhecida pela visão do seu líder carismático e histórico, Bill Gates. E por produtos que vocês bem conhecem, como o sistema operativo Windows e a suite aplicacional Office. Eles aperceberam-se que a concorrência da Apple, da Google, da Amazon estava a ficar fera. E isso impactou bem o valor das suas ações. Mas eles decidiram então que era a altura de mudar. E repensaram a sua estratégia. E porquê que passou este novo repensar? Primeiro, criaram uma plataforma cloud concorrente. E foi o início da Azure. E garanto-vos que era duro. A AWS da Amazon estava forte, estava pegando forte. E a Microsoft começou atrás, mas hoje em dia já tem uma cloud muito, muito respeitada. Depois, afastaram-se do seu software tradicional. Como vocês sabem, bem fechado, bem monolítico. E evoluíram para versões baseadas na cloud. E o que é que isso permitiu? Permitiu a colaboração, permitiu maior fluidez de trabalho, maior facilidade de manutenção. Foi extraordinário os resultados. Depois, uma outra peça extraordinária para qualquer empresa de software conseguir chegar mais perto e mais longe dos seus clientes. Que foi aumentar o número de parceria com outras empresas. Dessa forma, eles enriqueceram o seu ecossistema. E dessa maneira, também chegaram mais longe, chegaram mais clientes e de forma com mais qualidade. Depois, apostaram também na inovação. Nestas imagens que vocês estão a ver aqui à vossa direita, é um exemplo da aposta da Microsoft na Augmented Reality, na realidade aumentada. E a aposta naquele hardware, que são as HoloLens. Que já vão na sua segunda versão. Estes óculos futuristas, eles percebem, eles permitem visualizar conteúdo por cima da nossa visão tradicional. Eu dou-vos três exemplos da sua utilização. A Porsche já tem projetos piloto em que os seus mecânicos ajudam oficinas distantes, remotas, na manutenção dos veículos que lá aparecem. Ou os seus designers utilizam os seus óculos para modular os seus carros 3D. E, por último, até os seus clientes vão começar cada vez mais, nestes cenários pós-pandemia, pós-Covid, vão começar a fazer visita virtual aos veículos no stand através de realidade aumentada. Existe também uma forte utilização desta tecnologia para manutenção industrial. Eu conheço um exemplo de uma central hidroelétrica na América do Sul, em que os seus operários de manutenção são guiados pelos óculos até o local da reparação e visualizam, através dos óculos, diagramas das máquinas que eles têm que reparar e, se precisarem de mais apoio, eles podem fazer uma chamada a vídeo para os colegas que estão lá na central, lá no posto central, longe, e pedir ajuda para reparar aquela máquina. Também tem um elevado potencial na medicina, onde os profissionais de saúde podem ou tirar dúvidas sobre a anatomia humana, ou ter uma melhor perspectiva em certos exames em 3D que já existem hoje em dia. E tudo isto levou a um aumento do valor das ações da Microsoft em cerca de 6 vezes. Simplesmente incrível. Passando aos maus exemplos, um dos mais populares é a Kodak, conhecida sobretudo pelos seus rolos de filme fotográfico e máquinas descartáveis. Vocês sabiam que a Kodak foi a inventora da primeira máquina de fotografia digital? Estávamos em 1975 e o seu engenheiro, Stephen Sasson, foi o criador. Como vêem aqui, aqui nesta imagem que acabou de surgir, tinha o tamanho de uma torradeira de pão e tinha um pouco de portátil, pesava 3.6 quilos. Tinha uma resolução de 100 por 100, ou seja, 0.01 megapixels, gravava as imagens a preto e branco numa casseta de fita e demorava 23 segundos a gravar cada imagem. Mas sem dúvida que era o início do futuro. A reação da administração da Kodak quando soube isto foi de profundo medo pela ameaça que aquilo trazia ao seu negócio principal, que era o rolo fotográfico. E o cara, o Stephen, recebeu indicações para estar muito silenciado, muito caladinho, lá, esquece isso. Mas o que é que aconteceu, entretanto? A Sony lançou a sua primeira câmera digital em 1988, a Mavica, Magnetic Video Camera, e a Kodak ainda pediu à sua área de Marketing Intelligence para realizar um estudo sobre a curva de edação do digital e perceberam que tinham 10 anos para se preparar. Mas o que é que aconteceu, entretanto? Uma sequência de más escolhas estratégicas, feitas por líderes cheios de medo, que levou à sua falência em 2012. O Stephen até teve uma condecoração em 2009 pelo Barack Obama com a Medalha Nacional de Tecnologia e Inovação, mas serviu de pouco, não é? Como último mau exemplo da transformação digital, eu trago a Blockbuster. Esta cadeia de loja de aluguer de filme chegou a ter 9 mil lojas apenas nos Estados Unidos. Alguém se lembra da enorme loja para quem vive em Portugal, que é o Senhor das Amoreiras? Era um espaço ali ao lado do Santander, no início da Avenida Engenheiro Eduardo Pacheco. Eu era um cliente habitual e mesmo morando a meia hora a pé do local. E lembro-me também das pipocas, que fizeram muita companhia para mim nas minhas sessões de cinema caseiro. Há uns quilos atrás, claro. Bem, o que aconteceu, entretanto, é que chegou um pequeno novo concorrente que foi a Netflix. Já ouviram falar? É um facto curioso. Não sei se perceberam que a Netflix, em ano 2000, vou-vos contar uma história muito interessante. O fundador da Netflix, Reed Hastings, voou até Dallas, sede da Blockbuster, para propor uma parceria com o então CEO da Blockbuster, um senhor chamado John Antioquo, e a sugestão foi a de eles, a Netflix, serem o braço online da marca Blockbuster e terem publicidade nas lojas. Vocês querem adivinhar a resposta? O Reed foi convidado a sair, com todo mundo rindo na cara dele. Mas o tempo veio demonstrar o quão estúpida foi a decisão da parte da Blockbuster. E que a Blockbuster abriu falência em 2010 com quase um bilhão de dólares de dívida. Uma nota interessante, a Netflix está neste momento avaliada em 34 bilhões de dólares. Desenvolveu uma plataforma de streaming de conteúdo, vídeo, multicanal. TV, tablet, smartphone, web. E futuramente tem automóveis também. Seu Tesla vai ter também Netflix. Utiliza fortemente o Machine Learning para vos recomendar séries para visualizar. E claro, também vos força a visualização de conteúdo que eles querem que você consuma. Ah, e como curiosidade, continua ainda hoje a enviar filmes por correio para localizações bem distantes. Bem, estamos praticamente no final. Como sumário, vou vos deixar aqui os pontos-chave no sucesso de uma transformação digital. O primeiro é gestão. Tem que haver um alinhamento completo entre os membros do Conselho de Gestão e a gestão sénior sobre a visão e o objetivo da mudança. Tem que existir um financiamento apropriado. Inovação não se faz com o pelo do cão e tem regras muito próprias. E tem que existir papéis e responsabilidades bem claras. Depois tem que haver uma proposta de valor clara. Você tem que entender o que é que diferencia a sua empresa da concorrência e tem que trabalhar forte nisso. Você tem que ouvir os seus clientes, tem que ouvir os seus parceiros e os seus funcionários para desenhar as suas Customer Journeys e criar produtos melhores. Depois o terceiro item é tecnologia. Você não vá atrás das buzzwords do momento. Seja inteligente, seja estratégico, invista em Artificial Intelligence, em automação, em plataformas de dados. Invista em aprender a conhecer o seu cliente. Seja incremental, não vá em Big Bangs e falhe rápido, falhe barato. Não tenha medo de falhar. Tenha ciclos de entrega de valor mais curtos. E por último, mas não o menos importante, é pessoas, people. A mudança é difícil. Você tem que educar os seus colaboradores. Você tem que apoiar e capacitar as suas pessoas nesta mudança de mentalidade. Cultura digital é chave. A alternativa é falhar. E com isto eu termino a minha apresentação e estou à vossa disposição para uma troca de ideias. Aproveito para deixar os meus contactos e para vos pedir para ouvirem o meu podcast, Startup with Eloy, podem encontrar ele no Spotify, no Apple Podcasts, no Anchor. Subscrevam e, por favor, não tenham medo de me abordar no LinkedIn e de me perguntar qualquer dúvida. Estou à vossa disposição. Muito, muito obrigado. Meus amigos... Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri